Oi, seja bem-vindo a Eixo Sobre a Rocha, a sua caixinha de promessas bíblicas e oração de todas as manhãs. Compartilhe esse pequeno vídeo e abençoe alguém no dia de hoje. Nosso texto está em Salmos 119, versos 9 e 10. De que maneira poderá o jovem guardar puro seu caminho? Observando-o, segundo a tua palavra, de todo o coração te busquei e não me deixes fugir aos teus mandamentos. Grandes exemplos bíblicos em relação à pureza estão na vida de José, de Daniel e seus amigos que não se contaminaram com as impurezas desse mundo. Preferiram adorar a Deus, preferiram obedecer a vontade de Deus. Essa sim é pura, é santa. Queridos jovens que me acompanham hoje nesse Sobre a Rocha, decidam também não se contaminar com as impurezas que Satanás tem oferecido a vocês. Perseverem firmes na caminhada rumo ao ar. Oremos? Maravilhoso, santo e bendito Deus, sabemos que desde sempre o Senhor confiou aos jovens uma grande missão. Que os jovens que me acompanham aqui, eles perseverem em buscar santidade, pureza. Que eles possam, de uma forma muito especial, influenciar o seu círculo de amigos para o teu reino, Senhor. Que eles sejam uma referência positiva. Como os jovens bíblicos mencionados. Para que eles tenham a coroa reservada, lá no céu, cheia de estrelas, de pessoas que eles levaram a ti. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.